Fala galera, Wolf de volta, estamos mais uma vez aqui no X Defiant Hoje eu quero fazer alguns comentários sobre o X Defiant em si, joguei ele aí depois do lançamento Fiz algumas lives, transmiti aqui no canal, jogando, fazendo algumas partidas Se não me engano ontem eu fiz live lá na Twitch também, jogando ele Enfim, eu queria dar aqui meu parecer sobre o jogo, dar umas minhas impressões do que eu estou achando o X Defiant Ou do que eu achei ele até agora, agora que a gente tem a versão dele completa, full lançado Enfim, e vamos lá, e a princípio assim, é o mesmo jogo que a gente experimentou na última beta Sem tirar nem pô, está tudo lá, inclusive os mapas, armas, não tem nada de diferente A única coisa diferente é que agora você tem os níveis para subir, você tem o passe de batalha da Preseason Para você comprar ou não, funciona mais ou menos no mesmo esquema dos passes de batalha que a gente está acostumado Com alguns itens gratuitos, o restante você tem que gastar uma notinha lá na loja para poder adquirir E aí você tem o grind de níveis das armas e também o grind de camuflajes Que é bem fraquinho, diga-se de passagem, nesse jogo E uma coisa que acho que está aqui incomodando bem a galera é o fato do nível das armas Demora muito, e aí você libera a camuflagem bronze, prata, dourada, à medida que você sobe de nível Então a primeira camuflagem que é a bronze se libera quando você chega no nível 50 E é bem demorado, é um grind bem difícil você fazer Assim, você vai fazer, porque à medida que você vai jogando com a arma, você vai subindo de nível E tal, mas demora um pouco, então muita gente tem reclamado disso Não à toa, eles colocaram no último final de semana o XP em dobro das armas Para a galera poder upar mais rápido A princípio, o que eu tenho visto é a galera jogando bastante o jogo Desde o dia que ele foi lançado, na última terça-feira, a galera está ali jogando direto mesmo O X Defiant O problema é, vamos saber se vai se manter essa quantidade de jogadores jogando o jogo O primeiro passo de temporada está previsto só para daqui a um mês Então a gente vai demorar bastante tempo ainda nessa pré-season Sem novo conteúdo E isso pode ser um problema, porque como eu falei O conteúdo que a gente está vendo no lançamento do jogo agora, pós-lançamento É o mesmo que a gente tinha na beta Então a galera está meio assim, porra, não veio conteúdo novo e tal, enfim E como eu falei do grind, para você subir de nível das armas Mas consequentemente é o mesmo que vale para você liberar os attachments das armas Então os melhores attachments, digamos assim, estão lá nos últimos níveis Ou nos níveis mais acima, digamos assim E demora bastante até você chegar neles Isso aí é outro também Porém que está gerando uma certa reclamação da comunidade com relação ao game Então como eu falei, tem bastante gente jogando Mas eu não sei se esses primeiros 30 dias aí vão ser suficientes para manter a galera jogando O jogo é bom Ele tem um bom map design E é aquela parada, né? Quem curte uma gameplay de jogo de arena shooter Um pouco mais corrido, mais rápido É uma boa pegada Ele tem ali as características, né? Os personagens são personagens de jogos da Ubisoft E eles tem cada uma a sua especialidade, né? Dentro de cada classe a qual eles pertencem De cada jogo, melhor dizendo, a qual eles pertencem E os úteis, né? Principalmente, né? Que é aquele super poder, entre aspas Que ele usa quando você está ali jogando À medida que você vai acumulando ponto e tal E aí você tem aquela habilidade super especial para colocar em uso Eu sei que muita gente vai falar assim Ah, mas é um hero shooter De fato é Mas por incrível que pareça É um jogo que apesar de ser hero shooter Ele demanda mais da habilidade do jogador E na trocação, né? Na gunfight do que propriamente Nos super poderes que os personagens têm É lógico que o super poder faz diferença, né? A ult do personagem faz diferença Durante a gameplay Ela pode ajudar bastante ali Durante uma tomada de objetivo Uma recuperação de objetivo Um ponto de interesse, enfim Mas pra você conseguir uma ult durante a partida Ele demora bastante tempo para carregar E aí ele tem a outra habilidade ali Que carrega um pouco mais rápido Por exemplo A capacidade de autocura Dos personagens do Far Cry 6, por exemplo Leva 36 segundos para carregar É um tempo bem razoável Então demora um pouco mais Então é assim Ajuda, mas eu não acho que é Tão apelativo assim Em alguns momentos pode ser até que Incomode durante a gameplay e tal Mas eu não vejo algo tão desbalanceado Apesar da gente ter Essa própria autocura Que o personagem do Far Cry tem O traje invisível Do personagem da Third Ashland O fato O scanner Que ele faz através Pelas paredes Que você é exportado Para todo mundo no mapa E tal Também incomoda bastante Mas eu não acho Que seja De tudo Um problema Então Acho que O skill gap Vai falar um pouco mais alto E é lógico Se o jogador tiver Um skill gap bem alto E ele souber Usar as habilidades No tempo certo Ele vai conseguir Unir o útil Ao agradável E aí guys Eu curti o jogo Mas eu confesso Que Eu não sei se eu vou Continuar jogando ele Com o mesmo afinco Principalmente a galera Que vem do Battlefield Como é o meu caso Pode não se identificar Em nada Com esse jogo Apesar do Battlefield 2042 Ser um jogo Super rápido Na movimentação E tal Na gameplay Na gunfight O Battlefield 2042 A franquia Battlefield Ela se caracteriza Muito mais Pelos Os mapas maiores E os veículos E tal E isso aí Pode ser que a galera Do Battlefield Estranhe Porque No X Defiant Você tem os mapas Mais curtos E é Respaw Praticamente instantâneo Então as vezes Você mata e morre Mata e morre Mata e morre E muito rápido E aí Isso aí Pode Gerar alguma estranheza Justamente Para a galera Que vem de FPS Que são um pouco Menos frenéticos Do que o X Defiant O jogo Não é ruim Tá Mas Sinceramente Da maneira Que ele se apresenta Hoje Eu não sei Se ele vai conseguir Segurar Toda essa galera Que está Jogando ele ainda Ele fez um bom Número Nessa semana De lançamento A Ubisoft Conseguiu manter Esse bom número Durante essa primeira Semana de lançamento Mas para você Jogar E fazer um Grade Muito agressivo Você tem que jogar Muito Muito Você tem que jogar Ele direto E aí Eu não sei Se a maior parte Dos jogadores Está disposta A fazer isso Já vi até Muitos jogadores De COD comentando Que é muito mais Interessante você jogar O COD Porque você tem Muito mais O que fazer No COD De uma maneira Mais rápida e dinâmica Do que você tem No X Defiant Então eles vão ter Então eles vão ter que Mudar um pouco A visão deles Com relação a isso Para deixar o jogo Mais atrativo Para a galera Que está jogando Principalmente a galera Que vem do Call of Duty Para deixar o jogo Um pouco mais Chamativo E conseguir Prender Essa galera Dentro do X Defiant O jogo não é ruim O jogo é bem bom Eu curti A gameplay A gunfight E tal Tem horas Que você passa Um pouquinho de raiva Ali e tal Enfim Mas Dá para você Jogar E se divertir Enfim Eu consegui fazer Boas partidas Jogando Durante as lives E tal Jogando sozinho Também E eu acho Que dá para jogar Mas como eu falei Não sei Se jogarei ele Mais durante Muito tempo Assim Até porque Esse jogo Já foi e voltou Já foi e voltou Várias vezes E ele acho Que meio que Perdeu o tempo Da hype dele A hype dele Era muito maior E foi diminuindo Na medida que A Ubisoft Foi adiando ele Mas A princípio Tem conseguido A Ubisoft Pós lançamento Manter a galera jogando Vamos ver Se vai continuar E aí O que vocês acharam Vocês curtiram Do jogo Vocês gostaram Estão jogando Jogaram e não vão jogar mais Não gostaram Deixem aí nos comentários O que vocês acharam A respeito Eu gostei bastante Também algo relacionado Na parte de gameplay O som do jogo É bem bom Você consegue ouvir Bem os passos Dos inimigos Dos amigos Também Isso às vezes Até confunde Um pouco Às vezes é o seu passo Que você está ouvindo Então você fica Meio assim Sem Com relação A Tempo de reação O tempo de reação Nesse jogo Ele é bem Pequeno Então Dependendo ali De como você É pego Durante a gunfight Se você Errar um tiro Ou outro Para você Conseguir Consertar a mira E voltar A acertar o tiro No cara Pode ser Esse entretempo Pode ser mortal Para você E o tempo de reação Que eu digo É quando você Se vê numa situação A qual você Tem que Reagir Aquilo Durante Um curto Período De tempo Um breve Período De tempo E às vezes Não tem Esse tempo Porque você Acaba morrendo Uma coisa Que é bem Normal É você Pelo menos Eu reparei Isso É você Ser pego Nas costas E você Tentar Dar um turnão Para pegar O cara No contra pé E matar ele Você faz Até Dá para fazer Mas Às vezes É bem Difícil E você Acaba Não acertando Os tiros E o cara Consegue acertar Mais tiros Que você E aí você Acaba Morrendo E outra Coisa A mira Do jogo É um jogo Que ele tem Assistência de mira Como qualquer Outro jogo Que você jogue No joystick No console Principalmente Ele tem Assistência de mira Característica Porém Ele tem Ali Alguma coisa Que Não é tão Similar Ao COD Assim Digamos que A mira ajuda Mas Não ajuda Tanto Né Melhor Dizendo E aí Você Acaba Se você Perder um pouco A alça de mira Do oponente Cara É muito É bem complicado Você Reposicionar Essa mira No seu Oponente Para voltar A acertar Os tiros Nele Então Aconselho Muito A ter cuidado Na hora De você Trocar tiro E você Posicionar Bem a sua mira A ponto De você Errar A menor Quantidade De bala Possível No adversário Beleza Mas Eu queria trazer Só um vídeo Bem rapidinho Das minhas impressões Do que eu acho Como é que está O X The Fight Agora Passou essa primeira Semana do jogo O jogo está bom O jogo não é ruim Pelo contrário Acho que a Ubisoft Conseguiu Entregar Um bom jogo De FPS Baseado Nos personagens Que ela tem Nas franquias De sucesso Que ela tem Ela conseguiu Fazer um bom jogo Baseado Nas mecânicas De Call of Duty Logicamente E Agora Vamos ver Ao longo do tempo Se o jogo Vai continuar Mantendo Essa quantidade De jogadores Como eu falei Eu acho que eles Vão ter que olhar Para o jogo E alterar Alguma coisa Ou outra No grind De nível de arma No grind De camuflagem Colocar Algo que chame Mais a atenção Dos jogadores Para eles Permanecerem No jogo O modo ranqueado Pode ser uma opção Porque esse jogo Remete muito A competitivo Já que cada Personagem Tem uma especialidade Diferente da outra Uns são mais suportes Outros são mais Ataque E aí eles tem Essa coisa De um combinar Com o outro Para você poder Fazer um objetivo Ou tomar Um objetivo E aí Pode ser que No modo ranqueado O jogo Se destaque Nesse ponto A princípio Acho que a ideia Da Ubisoft Não é tornar ele Algo competitivo Assim como foi O Rainbow Six Siege Ele é para ser Algo mais casual Mesmo Então Eu já acho Que de repente Era um ponto Que eles deveriam Mudar um pouco A visão E tentar focar Também Algo mais Na parte de competitivo Porque esse jogo Até pela maneira De ele se Teter dos personagens Dos objetivos E tal Das especialidades Ele sugere Um pouco Alguma coisa De competição Mas eu não sei Se é o propósito Da Ubisoft No final das contas Beleza? Então era isso O vídeo bem rapidinho Deixem nos comentários O que vocês estão achando Do X Defiant Falou? Não esquece De deixar o like Se curtiu o vídeo E se você ainda Não é inscrito Se inscreve E marca aí O sininho Das notificações Beleza? Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui!